Segunda-feira é dia de basquete. Vamos conferir as novidades da NBA. Luka Doncic fez história na NBA a alcançar seis triplos-duplos consecutivos com mais de 30 pontos, liderando o Dallas Mavericks para uma vitória por 142 a 124 sobre o Detroit Pistons. Doncic marcou 39 pontos, 10 assistências e 10 rebotes, superando o recorde de Russell Westbrook. O confronto ficou tenso no final, com faltas duras e um incidente envolvendo vários jogadores. Doncic deixou o jogo após atingir seu décimo rebote. O Dallas agora tem duas vitórias consecutivas, encerrando uma sequência de três derrotas. Damon Lillard alcançou a quarta posição na lista de cesta de três pontos de todos os tempos da NBA, ultrapassando Reggie Miller. Ele está a caminho de sua nona temporada, com pelo menos 200 cestas de três pontos. O atleta está atrás de James Harden, Ray Allen e Stephen Curry, sendo que dois destes três ainda são jogadores ativos. Lillard tem sido fundamental na transformação dos Milwaukee Bucks, atuais campeões que disputam as primeiras posições na Conferência Leste. A Zé Thomas teve uma estreia notável no Salt Lake City Stores, afiliada à NBA G League do Utah Jazz, marcando 32 pontos na vitória sobre o Texas Legends. O ex-All-Star da NBA jogou 39 minutos, contribuindo com quatro assistências e cinco cestas de três pontos. Thomas, que teve uma carreira de destaque na NBA, notavelmente com os Boston Celtics, também teve bom desempenho na G League após sua última temporada na NBA em 2021-2022. Aos 35 anos, o jogador natural de Tacoma, Washington, jogou universitariamente na University of Washington, acumulando várias honras. Ben Simmons, jogador do Brooklyn Nets, encerrará a temporada devido a problemas recorrentes nas costas, marcando o terceiro ano consecutivo com essa interrupção. Ele jogou apenas 15 jogos nesta temporada, enfrentando um nervo comprimido na parte inferior das costas. Simmons e o time estão consultando especialistas para determinar o melhor plano de tratamento para sua saúde a longo prazo. Desde sua chegada aos Nets em 2022, ele disputou apenas 57 jogos devido às lesões. O jogador Bismarck Biombo, veterano de 13 anos na NBA, aparentemente desmaiou enquanto estava em frente ao banco do Oklahoma City Thunder durante o segundo quarto do jogo contra o Portland Trail Blazers na noite de quarta-feira. Não ficou imediatamente claro se Biombo estava ferido, mas ele caiu durante um intervalo quando a equipe se dirigia para a lateral da quadra. Biombo foi ajudado a sair e seguir para o vestiário. Ele estava participando apenas do seu quinto jogo com o Thunder desde que assinou com a equipe em 10 de fevereiro. E isso foi o que temos para a segunda-feira NBA. Se curtir as notícias e análises, não esqueça que eu tenho um canal no YouTube. Passa lá, deixa seu like e inscreva-se para mais conteúdo esportivo. Passa lá, deixa seu like e inscreva-se para mais vídeos.